O Domingo do Bom Pastor E eu tirei sete ideias da mensagem do Papa Uma para cada dia dessa semana Que estaremos tendo como intenção central Rezar pelas vocações A frase que eu recolhi para hoje foi E eu inclusive a utilizei na homilia Que também está à disposição de vocês aí no canal do Youtube É possível perder-se Deixar-se cegar pela ilusão Ou ser desafiado pelos ventos contrários das dificuldades Dúvidas e medos Bem Iremos experimentar ilusões tantas vezes Muitas vezes Mesmo sabendo qual é o caminho correto Por vezes achamos que outros caminhos também podem dar certo Não é assim que acontece? A gente sabe qual é o caminho correto Mas a gente acaba sendo seduzido a escolher um outro caminho Esse aqui também vai dar certo Mesmo a gente sabendo que é contrário A vontade de Deus, né? Isso é uma ilusão Depois Na vida Ainda experimentaremos desafios Muitos desafios E aí por vezes Esse desafio Como o Papa disse Que é um vento contrário Pode nos impedir De seguir o caminho correto E aí é a hora de enfrentar o desafio De seguir em frente Ainda dúvidas Na nossa vida de fé Quantos questionamentos? Será que precisa tanto? Será que realmente é assim? Será que realmente tem um céu? Será que realmente A Eucaristia é corpo de Cristo? Será? Vêm as dúvidas E tantas vezes Essas dúvidas são Tentações O demônio Tenta Como que enfraquecer A nossa fé E iremos experimentar As dúvidas Muitas vezes Vocês E também o Padre Por fim Os medos Quantos medos experimentamos? Medo do insucesso Medo da incapacidade É tão frequente Não nos sentirmos capazes de algo E aí nos paralisarmos E não seguirmos em frente Então Medo E é preciso enfrentar As ilusões Os desafios As dúvidas E os medos É isso Todo caminho vocacional Supõe Estes enfrentamentos E estes medos Os discípulos Precisam Decidir Corajosamente Por abandonar As próprias seguranças E seguir os passos Do Senhor Toda vocação É um Lançar-se No escuro Eu ouvi isso também Do meu padre Quando eu era Adolescente Jovem Quando fazia o meu caminho De discernimento É um É um lançar-se Aonde Não temos Muitas certezas E muitas Seguranças E por isso Diz aqui a frase Do Papa Precisamos De uma decisão Corajosa Porque não Teremos Seguranças Quando temos Segurança Não precisa De coragem Há os investidores Que vão fazer Investimentos A fazer uma Aplicação Você vai lá Para o seu gerente E quer fazer uma aplicação O gerente Vai querer Avaliar Qual é o seu perfil Conservador Moderado Corajoso Enfim E aí Se você Não quer Ter risco algum Você então Assume um perfil Conservador Isso para falar De investimentos Mas Quando a gente Pensa a vocação Se você é Conservador Você não tem Coragem Porque se não Tem coragem Você não Se lança Você não Se abandona E aí É a imagem Da pessoa Que tem a vida Segura Em suas Próprias Mãos Como pensar Na consagração No sacerdócio Se você Se você Quer ter Segurança Em suas Próprias Mãos É claro Que o matrimônio Ele também É muito exigente Igual Diria Igualmente Exigente Mas já É um caminho Natural É A pessoa Naturalmente Pensa Na construção De uma família E Você Vai dar O tom A sua família Mas quando você Pensa a vida Consagrada Você pensa Colocar Sua vida Nas mãos Da igreja Nas mãos De outras Pessoas Quando me Ordenei Coloquei Minhas mãos Nas mãos Do bispo E prometi O que? Obediência A ele Aquele bispo Que me ordenou E a todos Os seus Sucessores Prometi Obediência A Dom Alano E eu conheci A Dom Alano Alguns anos Mas Depois Saiu Dom Alano E veio Dom José Eu não conheci Dom José Mas a minha Promessa De obediência A Dom Alano E a todos Sessores É obediência A Dom José E daqui a pouco Passa Dom José E vem outro E a minha Promessa De obediência E certamente Vão me mandar Coisas Das quais Eu não queria Fazer Como Dom Alano Me mandou Como Dom José Já me mandou Tantas vezes E como o próximo Também vai me mandar E Me ordenei Para onde ia Não fui eu Que escolhi E Quando saí Da matriz Agora Meado do ano Cumpro seis anos Cumpro ali O tempo Da minha provisão Para onde vou Não estou dizendo Que eu saio No meio do ano Não tem isso não Mas provisão Acaba Termina dizendo Até que mande O contrário Pode ser que ele Não mande nada E eu continue Então Para onde vou Não sei Não sei Para onde vou E como Falta coragem Para tantos Adolescentes E jovens Falta vocações Como falta coragem Para tantos pais E mães Educarem seus filhos Para cumprir A vontade de Deus Falta vocações Mas quando chega Na igreja E quer uma direção Espiritual E o padre Está com a agenda Cheia Aí reclama Vai reclamar Com sua falta De coragem Vai reclamar Com a falta De coragem Do teu filho Vai reclamar Com a falta De coragem De tantos Que certamente Eram chamados A consagração E ao sacerdócio E por medo Não disseram sim É isso É sobre isso Que fala Essa frase de hoje A realização De nós mesmos Não é Escuta direito Limpe esse ouvido Não é O resultado Matemático Do que decidimos Dentro Do nosso Eu Entre aspas Isolado Então olha A realização De nós mesmos Não é O resultado Matemático Do que decidimos Dentro do nosso Eu isolado Não sou eu Que decido O que vai Me gerar A realização Então falamos aqui De algo Superficial Passageiro Falamos de algo Profundo De uma realização Que perdura De uma satisfação Que nos conduz Para a eternidade Então não sou eu Diz o Papa Meu eu Isolado Que decide É um eu Conectado Conectado com Deus Conectado com a igreja Conectado com os irmãos É esse eu Conectado Que entende Não decide Entende Qual é A vontade De Deus E com coragem Aceita E superando Ilusões Dificuldades Dúvidas E medos Segue em frente É assim Diz ainda Continuando O pensamento De hoje Então Não é esse eu Isolado Que decide E sim A resposta A uma chamada Que nos chega Do alto Então a realização De nós mesmos Se dá Em uma resposta Afirmativa Acolhedora De uma chamada De uma chamada Que nos chega Do alto É isso E aí conclui O pensamento De hoje É o Senhor Que nos indica A margem O caminho Para onde ir Então recordando A realização Não é uma decisão Nossa Isolada Desconectada De Deus Da igreja A realização Se dá Em um sim Acolhedor A uma chamada Que vem de Deus É Ele É o Senhor Jesus Que indica Qual O nosso caminho É o Senhor Jesus Que deve indicar Qual é o teu caminho O caminho Do teu filho O caminho Do teu neto Da tua neta Da tua filha E é por isso Que o desafio Propõe que você Reze Com liberdade E totalmente Abandonado A vontade Desse Deus Na missa de domingo Cantamos um canto Nação de graças E eu queria Repropô-lo aqui Hoje Porque ele Canta isso Ele canta Esse entendimento Que a vocação Necessita Que nossa vida Necessita Entender Esse chamado Que Deus nos faz E que eu preciso Abrir mão Dos meus sonhos Meus planos Meus sentimentos Para dar o sim E seguir A vontade De Deus Vamos ouvir o canto Para caminhar Tenho que escutar E calar Meus sentimentos Renovar Meu sim E deixar Cair Tantos planos E conceitos Que eu fui criando Aqui dentro Do coração Sem pensar Eu quis De volta A minha Vida Em minhas Mãos Não posso Mais viver Pra mim A minha Vocação É me Doar E por amor Darei O meu Melhor Pois o Senhor Que um dia Me chamou Quer que eu seja Luz Para as nações Não merece Chegar Onde estou Mas se cheguei Aqui Eu quero Então Fazer valer A pena Toda dor Levando Esperança A esse Povo Sofredor Ele conhece Nossos interrogativos Nossas interrogativas Nossas dúvidas Nossas dificuldades Então ele sabe Não adianta Ficar Justificando Para ele Ah Mas eu não sou capaz Por isso Não sou capaz Por aquilo Não serve Para mim Quando a gente chama alguém Para um trabalho pastoral Já vem logo a pessoa Com a desculpa Ah eu não sirvo Por isso Eu não sirvo Por aquilo Então Diz aqui o texto Ele conhece Nossas interrogativas Nossas dúvidas E nossas Dificuldades Tá Então É O processo De discernimento Tem feito Tem que ser feito Com plena liberdade Com pleno abandono Sem querer dizer Para Deus O que você é Ou não capaz Porque ele que nos criou Ele sabe Do que somos capazes Né Pode ter situação Que ele queira Que enfrentemos Nossos medos Você Lembra Eu gosto de lembrar De Moisés Moisés Fugiu do Egito Porque matou Um soldado egípcio Estava É Agredindo Reprimindo Um egípcio Enfim Um hebreu E ele então Mata o soldado E aí Com medo Foge do Egito E qual foi o chamado De Deus Moisés Lá em Madian Longe para Chuchu Ele tentando Reorganizar Sua vida lá Né Já pensando Já em casar E tudo E aí Deus aparece E fala Volta para o Egito Liberta o meu povo Não só volta para o Egito Mas liberta o meu povo Vai enfrentar o faraó O faraó De quem ele fugiu Aí vai dizer Ah Deus Não sabia Que Moisés Tinha medo do faraó Sabia E mandou enfrentar o faraó E enfrentou o faraó E libertou o povo Né Então É Ele conhece Nossas interrogativas Dúvidas E dificuldades Por isso nos tranquiliza Não tenhas medo Eu estou contigo Olhamos demais Para nós mesmos E por isso sentimos medo Olhamos demais Para nós mesmos E por isso nos sentimos incapazes Se Direcionarmos O nosso olhar Para Deus Que nos deu a vida Que nos chama E que nos confia a missão Então O medo Tende a ser dissipado Pela confiança em Deus E Moisés Então Foi capaz Porque Confiou em Deus Confiou em Deus Quando parecia um absurdo Se olhar As pragas Todas do Egito Parece um absurdo Se olhar O que Deus faz Conosco Parece Um absurdo Então É É isso Né Eu tinha Três medos Acho que Três ou quatro medos Muito intensos Na questão vocacional Antes de ir para o seminário Né Primeiro Não está em uma ordem Aqui de importância Mas o medo era Deixar o meu pai Sozinho Com o meu irmão Que eu já falei Que era viciado Né E violento Agressivo E eu que já Intervinho Eu que defendia Meu pai Já idoso E Indo para o seminário Pouco tempo depois Meu irmão deixa as drogas Depois de mais de Vinte e cinco anos Por que foi largar as drogas Depois que entramos no seminário Eu e meu sobrinho Filho dele Né A coincidência É Deus que cuida Né Eu queria E eu defendo meu pai E Deus disse Vai para o seminário E aí Eu fui para o seminário Meu irmão Abandona as drogas Né Coincidência Vinte e cinco anos E meses depois Isso acontece Segundo O estudo Eu comecei a matar aula No terceiro ano Na terceira série Eu fui matando aula Até o ensino médio Até o final do ensino médio Né Ensino médio Que os adolescentes Não escutem Eu tomei dois meses Suspensão Uma famosa suspensão No ensino médio Né Em duas matérias É E aí eu pensei Como que eu vou dar conta Do estudo no seminário Né E conseguir um CR excelente Né Então Depois A vida de oração Eu entrei para o seminário Doido de pedra Não rezava nada Né Eu digo sempre Se eu fosse reitor Nunca me aceitaria no seminário E aí Quer dizer Como que eu vou administrar O ritmo de oração E isso foi Administrado Né E depois A afetividade Adolescência Toda distante de Deus Distante da igreja Enfim Né Como administrar isso É Eu Acabei Eu falei né Estava meio doido Né Sem um namoro Sério É Ficando com Algumas meninas Quer dizer Isso até bem pertinho De entrar no seminário Afetividade Quarto medo E Mas Deus esteve sempre comigo E tudo foi ajustado No tempo de seminário Né Meu irmão Deixou as drogas Meu desempenho no estudo Foi excelente Nas duas faculdades Com CR Acima de nove O Depois A vida de oração Estabilizada Afetividade Estabilizada Cadê o medo E aí Vamos pro trabalho Pastoral E Graças a Deus Tive Bons trabalhos Pastorais Realizados Na Covanca É Aqui na Matriz São Gonçalo Né Vocês Sempre perdoando As minhas falhas Mas Um razoável Trabalho Pastoral Junto A juventude Junto A pastoral Vocacional Na diocese No regional Cadê o medo? Porque Eu estou contigo Deus está Com aquele Que Diz sim A vontade Dele Ele nunca Nos abandona E quanto mais Aberto A vontade De Deus Mais ele então Tem espaço Dentro de nós E mais a sua Presença É sentida E percebida Por nós É uma dinâmica Vamos nos abrindo E vamos percebendo Essa presença De Deus E quanto mais Vamos nos abrindo Mais vamos percebendo A presença De Deus E mais aumenta A certeza E a confiança De que Deus Cuida de nós E que nós não temos Por que ter medo É isso Se não Padre Fala demais Deixa eu parar De falar Né Nesse dia De adoração Vocacional Queremos iniciar Ouvindo O texto bíblico Do evangelho De São Lucas Capítulo 1 Versículos 26 A 38 E a partir Desse texto Desse relato Da aparição Do anjo A Virgem Maria Entender Toda a dinâmica Do chamado Que o Senhor faz A cada um De nós O anúncio A confiança O pedido Acima De nossa Capacidade A intervenção Do Divino Espírito Dando A capacidade A sabedoria Para a condução Da missão Confiada Por Deus E da resposta Humana Da resposta Humana Que confia Que se entrega Que se abandona Escutemos O texto bíblico No sexto mês O anjo Gabriel Foi enviado Por Deus A uma cidade Da Galileia Chamada Nazaré A uma virgem Desposada Com um homem Que se chamava José Da casa De Davi E o nome Da virgem Era Maria Entrando O anjo Disse-lhe Ave Cheia de graça O Senhor É contigo Perturbou-se Ela Com estas Palavras E pôs-se A pensar No que Significaria Semelhante Saudação O anjo Disse-lhe Não temas Maria Pois encontraste Graça Diante de Deus Eis que Conceberás E darás A luz Um filho E lhe porás O nome De Jesus Ele Será grande E chamar-se-á Filho Do Altíssimo E o Senhor Deus Lhe dará O trono De seu pai Davi E reinará Eternamente Na casa De Jacó E o seu reino E o seu reino Não terá fim Maria Perguntou ao anjo Como se fará isso Pois não conheço O homem Respondeu-lhe o anjo O Espírito Santo Descerá Sobre ti E a força Do Altíssimo Te envolverá Com a sua sombra Por isso O Santo Que vai nascer De ti Será chamado Filho de Deus Também Isabel Tua parenta Até ela Concebeu um filho Na sua velhice E já está No sexto mês Aquela Que é tida Por estéreo Porque a Deus Nenhuma coisa É impossível Então Disse Maria Eis aqui A serva Do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua Palavra E o anjo Afastou-se dela E hoje Também temos um pensamento Do Papa Francisco Tirado de sua Mensagem Para o Domingo Do Bom Pastor Dia Mundial De oração Pelas vocações Nos dias anteriores Viemos fazendo um caminho Falando dos obstáculos Das ilusões Das dúvidas Das dificuldades Dos medos Falamos da necessidade Da coragem Para abandonar As seguranças Falamos De que a realização Não vai ser encontrada Em uma busca Pessoal De planos Pessoais Mas É No encontro Com a vontade Que nos é revelada Do alto Que vem de Deus Para nós Ouvimos ontem A segurança Que vem Dessa presença De Deus Ele está Conosco E hoje Diz assim O Senhor O Senhor Chama-nos Porque nos quer Ao serviço Do Evangelho Nas formas Concretas Que Ele Nos indica Vocação Laical Presbiteral E de vida Consagrada O Senhor Nos chama Porque nos quer Ao serviço Do Evangelho Ele tem um plano Para a vida De cada um De nós E esse plano É Colocar-nos Todos Todos nós Como Anunciadores Da Boa Nova Anunciadores Da sua palavra De salvação De libertação Mas cada um Vai se colocar A serviço Dessa palavra De modo Diverso E aí vem a vocação Laical Que majoritariamente Se expressa No matrimônio Também Na vida Consagrada E no ministério Ordenado Como diácono Sacerdote E bispo Essas são As formas Pelas quais O Evangelho Vai ser Anunciado E é por esses Caminhos Que rezamos Hoje Para que mais Bispos Mais sacerdotes Mais diáconos Mais consagrados Mais casais Casados Leigos De modo geral Se abram A vontade De Deus Se abram A reconhecer A necessidade De anunciar O Evangelho Da salvação A boa nova Trazida Por Deus Portanto Não somos nós Que decidimos O que fazemos Com a vida Nem muito menos Somos nós Que escolhemos Nossa vocação Por isso Nos colocamos Diante de Deus Pedindo Senhor Mostra-nos A tua vontade E dá-nos Coragem De abraçá-la Para te servir E te servindo Encontrar O grande sentido De nossa vida Senhor Jesus Que eu tenha coragem De poder Rezando Dizer Pode contar Comigo Pode contar Com a minha vida Quero ser um servo Teu Quero realizar A tua vontade Senhor Aquele nosso desafio Lançado No domingo Encontra O seu máximo Sentido Hoje Diante de Jesus Exposto No extensório E aqui Diante de Jesus No extensório Poder Expojarmos De nossa vontade E acolher A tua vontade A vontade De Deus Você que é casado Hoje renova Teu compromisso De fidelidade Renova o teu compromisso De ser um instrumento De Deus Do anúncio Do evangelho De Deus No teu matrimônio E peça isso também Por cada consagrado E por cada Sacerdote Hoje Então Já no penúltimo Dia Que estaremos rezando Pelas vocações Destaco O exemplo E o exemplo É A Virgem Maria Né Então Não pode ser Outro O exemplo Maria Santíssima Agradecida Pelo olhar Que Deus Pousou Sobre ela Diz o texto Então É Maria Agradecida E Nessa Mensagem Aqui Nessa Mensagem De hoje Nessa frase De hoje Ela sim Sintetiza As quatro Principais Palavras Do Papa Na sua Mensagem Então Maria Agradecida Pelo olhar Que Deus Pousou Sobre ela Nem sempre Somos Agradecidos Por esse Olhar Que Deus Pousa Sobre nós Nós Existimos Somos Obras Das mãos De Deus Deus Então Em algum Momento Nos pensou Mesmo Que Nossa Vida Tenha Surgido Em situações Complexas Como a Minha Que Minha Mãe Meu Pai Não Não Era Um Casal Quer dizer Não Tinha Uma Família Construída Então De um Relacionamento Que não Era Estável Então Mãe Engravida E assim Como eu Tantos Outros Tantas Outras Vidas Surgiram Fora De uma Estrutura E é Sobretudo Aí Que Talvez Alguns Pudessem Ficar Revoltados Porque A vida Foi Desse Jeito Porque Não Tinha Que Existir É Aí Ainda Mais Aí Que Eu Padre André Olho E Penso O Olhar De Deus Repousou Sobre Mim Quando Não Era Um Projeto Do Meu Pai Da Minha Mãe Deus Quis A Minha Vida Deus Me Chamou A Existência Olha Quando a gente Olha direitinho Para a nossa vida Não tem lugar Para a revolta Só tem lugar Para a gratidão Por isso Diz o Papa Maria Santíssima Agradecida Pelo Olhar Que Deus Pousou Sobre Ela Você É Agradecido Pela Vida Que Deus Te Deu A Vida Que Você Tem É Esse Olhar De Deus Pousado Sobre Você Eu Gosto Muito De Pensar Isso Com Todo Respeito E Carinho A De Meus Pais Quando Eles Não Pensaram Minha Existência Deus Pensou E Deus Suscitou A Minha Vida Mesmo Não Sendo Planejamento Dos Meus Pais Continua A Frase Superando Na Fé Medos E Perturbações Então Ela Agradecida A Deus Supera Os Obstáculos E Supera Os Obstáculos Porque Ela Se Sente Agraciada E Por Sentir Se Agraciada Ela Então Tem Força Em Superar Os Obstáculos Uma Pessoa Que Fica Se Lamentando Pelo Canto É Frágil Fraca Agora Quem Se Sabe Olhado Querido Amado Por Deus É Forte Enfrenta Qualquer Coisa E Pela Graça De Deus Supera Portanto Maria Agradecida Supera Medos E Perturbações E Abraça Com Coragem A Sua Vocação Abraça Com Coragem A Vontade De Deus Para Ela Aquela Vontade Que Ela Não Entendia Ela Abraça Ela Acolhe Então Aquela Menina De Quinze Anos E Tantas Outras Adolescentes De Quinze Anos Estão Ainda Amedrontadas Maria Dizia Sim Para A Salvação Da Humanidade Maria Dizia Sim Para O risco De Ser Apedrejada Enquanto Muitas De Nossos Adolescentes Estão Ainda No Seu Mundo Egoísta Maria Abri A Mão Da Sua Vida Para Salvação Da Humanidade Eisa Que A Serva Do Senhor Extraordinário Isso Então Maria Agradecida Por Esse Olhar De Deus Supera Medos E Perturbações Abraça Com Coragem A Vocação E Aí Faz De Sua Vida Um Cântico Eterno De Louvor Ao Senhor Quem Vive É Sob Ação De Deus Sempre Faz Da Sua Vida Um Cântico De Louvor A Deus E Acaba Passando Para as Pessoas A Impressão De Que Não Temos Problema Ou Que Essas Pessoas Que Sabem Fazer De Sua Vida Um Canto De Louvor A Deus Dá Impressão Para Os Outros Elas Não Têm Problemas Mas É A Vida Abandonada Nas Mãos De Deus É Essa Vida Abandonada E Confiada Nas Mãos De Deus Que Faz Com Que A Gente Sorria Quando Temos Vontade De Tantas Vezes Chorar Quando Estendemos A Mão Quando Na Verdade Queremos Pedir Ajuda Só É Possível Porque Reconhecemos A Presença Amorosa De Deus Que Nos Sustenta Que Nos Ampara Que Nos Impulsiona Que Está Sempre Conosco Portanto Hoje Contemplamos Maria E Contemplando Maria Somos Convidados Também Nós A Seguirmos Seus Exemplos Seu Exemplo De Vida De Fé De Abandono De Entrega Nas Mãos De Deus Que Deus Nos Abençoe Diz o Papa Desejo Que A Igreja Percorra Este Caminho Ao Serviço Das Vocações Abrindo Brechas No Coração De Todos Os Fieis Para Que Cada Um Possa Descobrir Com Gratidão A Chamada Que Deus Lhes Dirige E Encontrar A Coragem De Dizer Sim Então É Desejo Do Papa É Desejo Do Papa Que A Igreja Preste Um Serviço A Todas As Pessoas Reparem É Não Alguns Mas Que Ela Preste Um Serviço A Todos Todos Os Fieis Então É Pensar A vocação Não é Para Alguns Não é Para Aquele Que As Pessoas Dizem Tem Carinha De Padre Porque Eu nunca Vê Ninguém Com cara De Padre Porque Tem Padre Tudo Que É Então É É Um Serviço Para Todos Todos São Vocacionados Na Igreja Ser Um Comunicador Do Evangelho De Jesus As Missões As Vocações Estão A Serviço Do Evangelho Vimos Isso Ante Ontem Então Por Isso É Esse Trabalho Vocacional Esse Serviço Vocacional Prestado Pela Igreja É Direcionado A Todos Você Que Já É Casado Talvez Fez Seu Caminho De Preparação Sem A Consciência De Vocação Sem A Consciência De Um Chamado De Deus Mas Aí Veio O Seu Processo De Conversão Depois E Agora Você Pode Entender Que Você Pode Entender Que Mesmo Ainda Inconsciente Disso Mas Que O teu Matrimônio É um Serviço A igreja Para Propagação Do evangelho De jesus Você pode Entender Isso Agora E Viver O seu Matrimônio Ampliando A concepção E a compreensão É espiritual Que Você Tem Do teu Matrimônio Então Não é Para Alguns É Para Todos Não é Só Para Quem É Consagrado Ou Pensa Na vida Consagrada Pensa No sacerdócio E olha Só Uma Palavrinha Que o Papa Usa Que Eu Destaquei Aqui Desejo Que a igreja Percorra Este Caminho Ao Serviço Das Vocações Abrindo Brechas No coração De todos Abrindo Brechas Parece que o coração Está Fechado Né Será que é uma palavra Por acaso Que o Papa Colocou Imagino que não Né Abrir Brechas E nem é É Abrir Todo o coração É uma brecha A palavra Usada pelo Papa Talvez Pela falta De compreensão Vocacional Talvez Pela Indisponibilidade De muitos E muitos Na igreja De Se abrir A vontade De Deus De Abrir mão Completamente Da própria vontade Por isso o Papa Está falando Abrir uma brecha No coração É De todos os fiéis Para que Cada um Possa descobrir Com gratidão O seu papel De anunciador Do Evangelho Esse Chamado Que Deus dirige E Então Descobrindo Com gratidão Possa Ter coragem De dizer O sim Estamos aqui Nessa semana Tentando Colocar em prática Esse pedido Do Papa Aqui como igreja Estamos Possibilitando Uma reflexão Vocacional Uma oração Vocacional Todos os dias Dessa semana Para tentar Quem sabe Temos aqui 201 aparelhos Conectados Agora Quem sabe Abrir uma brecha Diferente No seu coração Para entender A sua vida Entender o caminho Que você escolheu Caso você já tenha Escolhido Caso você seja Adolescente Jovem Ainda Por fazer Ou fazendo Esse caminho De discernimento Então Estamos tentando Abrir uma brechazinha No seu coração Para perceber Que há Uma proposta De Deus Que toca Sua vida Que deve Envolver Toda a sua vida Não Um aspecto Não um momento Não um Mas toda a vida Toda a sua vida Todo o seu dia Deve estar Em função De ser Um comunicador Do evangelho De Jesus Por meio Do caminho Específico Que Deus Te chama Sacerdócio A vida Consagrada E O matrimônio Não é Ou Esses são os principais Caminhos Mas Deus ainda tem Não é Um leque Mais amplo Tantos irmãos Acabam também Não seguindo Nenhum Desses três Caminhos Ordinários Vivem de forma Celibatária Espontânea Enfim Mas Comumente A igreja Propõe Esses três Caminhos Então assim Encerramos A nossa Semana De reflexão Falando Da igreja Do serviço Da igreja E que O Papa Estimula Que esse serviço Continue Então aqui Eu concluo Manifestando Minha gratidão A todos Que se dedicam Ao trabalho Das vocações As pastorais Vocacionais Aqui Da nossa paróquia Da nossa Capela Rosa Mística Um trabalho Nem sempre Valorizado Nem sempre Consegue Espaço Na igreja Que depende De trabalhar Sempre articulado Com outros grupos E nem sempre Os outros grupos Entendem A necessidade Da pastoral Vocacional Trabalhar Articulados E a gente Cita As famílias Citamos A catequese Citamos A juventude Citamos A liturgia Como áreas De articulação Que a pastoral Vocacional Depende Para Trabalhar Bem Então Termino aqui Saudando os membros Da pastoral Vocacional Rezando pelo trabalho De vocês Para que Deus Nos inspire E dê vocês Perseverança Mesmo que muitos Não compreendam Que vocês Compreendam E que vocês Não desistam Desse trabalho Então Deus Abençoe A todos E assim Concluímos A jornada